NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Mais um vídeo no canal. Eu. Ele. E a Torá. A contagem do Omer hoje é o dia 28. O tema Mahut de Nitzar. A nobreza da tolerância. Então vamos comigo? Essa contagem é chamada de Mahut de Nitzar. A nobreza da tolerância. A nobreza da tolerância é alcançada quando você consegue manter e unir todos os outros seis ingredientes da tolerância que conquistamos até agora. Isso traz a soberania de Nitzar. Reflita sua tolerância e expõe o que há de melhor em você? Quando você passa por sofrimentos, você age com a nobreza de um rei ou de uma rainha? Ou você se acovarde e age como um coitado? Pense sobre isso e com essa reflexão que encerramos a contagem de Nitzar. Exercício do dia 28. Lute por uma causa digna. E também a última semana desse tema do Ministério Ensinante de Sião, que é a santificação. A santificação é um mandamento, é um processo para todo servo de Deus. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Romano 6, 22. E o versículo de hoje, o tema de hoje é Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Efésios 1, 4. E vamos para a contagem do Omer. Está pronto? Sim! Sim! E vamos para o que nos ensinamos. E vamos para o que nos ensinaram. E vamos para o que nos ensinamos. Vá-lheis! E vamos para o que nos ensinamos. Bendito sejas tu eterno nosso Deus, rei do universo Que nos santificaste com os teus mandamentos E nos ordenaste a fazer a contagem do homem Hoje é o 28º dia do homem Ou seja, 4 semanas do homem Completa E aí o que você pode falar desse tema de hoje? Nobrezas E disciplina não Nobreza na tolerância Tolerância, sempre sou Se a rainha Ou o rei Na tolerância E é isso aí gente, espero que tenham gostado do vídeo Se inscreva, compartilha, deixa o joinha E até o próximo vídeo E hoje é Shabbat Shalom É Shabbat Shalom Shabbat Shalom Leculan Shabbat Shalom a todos Bye 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 Tchau, tchau.